Olá pessoal, tudo bom? Eu vou dar aqui 5 motivos para você comprar um carro a diesel e 5 motivos para você continuar usando um carro a gasolina. Primeiro motivo, o diesel é mais barato que a gasolina, então se o seu carro for relativamente econômico, você vai gastar menos para fazer viagens com esse carro. Segundo motivo, o carro a diesel geralmente tem a maior autonomia, alguns chegam a mil quilômetros com o tanque, então você vai precisar abastecer menos durante a viagem e vai poder escolher postos mais confiáveis para não acabar não colocando combustível adulterado. Um outro motivo, o veículo a diesel é mais robusto, geralmente os carros a diesel tem um motor mais robusto e que tem uma durabilidade maior do que o dos veículos a gasolina, principalmente se for os veículos com motores mais tradicionais. Quarto motivo, o diesel é um combustível mais seguro, se você for viajar, aquelas expedições, seu sonho é fazer uma transamazônica, ir para o Jalapão e você precisar, ou até para a Patagônia, você precisar levar combustível extra, além do diesel ter uma autonomia maior, o veículo a diesel, se você precisar levar um combustível extra, é mais seguro transportar diesel do que transportar gasolina. Então você vê aqueles carros com um recipiente extra, ou em cima, ou atrás, ou do lado, se for gasolina, uma colisão que você tiver ali vai pegar fogo na certa, a gasolina quer pegar fogo, olha a gasolina para você ver como ela sai aquele vapor, é aquele vapor que é combustível, que tende a pegar fogo ou explodir. Então o diesel não, o diesel é um combustível bem mais seguro. E o quinto motivo, o diesel é barulhento, carros a diesel são barulhentos. Pô, mas esse é um motivo positivo? Sim, muita gente que vai para carro a diesel gosta desse barulho, dessa fumaça do carro a diesel, do cheiro do carro a diesel. Então esses são os cinco motivos para você comprar um carro a diesel. E os cinco motivos para você não comprar? Bem, o carro a diesel precisa de uma manutenção maior na linha de combustível. Como assim? O diesel tem uma tendência a acumular água. Então veículos a diesel, o certo, muita gente não faz, mas o certo é regularmente você drenar o filtro de diesel. Alguns têm até um sensor para avisar que tem água no filtro, na linha de diesel, mas esse sensor não funciona tão bem. Então o certo é você ir ali e drenar. Água no diesel pode comprometer sua bomba injetora, que é uma peça cara. Segundo motivo, as peças do carro a diesel são mais caras do que as peças de um carro a gasolina. Tudo bem que a manutenção às vezes é menor, mas as peças são bem caras. Se você comparar o valor de um bico injetor de um carro a gasolina e um bico injetor de combustível de um carro a diesel, se for principalmente um carro eletrônico, o valor é bem mais elevado. Terceiro motivo, mecânica especializada. Geralmente o seu mecânico de carro a gasolina não mexe ou não tem interesse em mexer em carro a diesel. Pelo tamanho, como ocupa, por ser especializado ou não. E às vezes até o elevador, aquele elevador que a gente usa para levantar os carros, o carro a diesel precisa de um elevador maior. Geralmente os carros a diesel pesam mais de duas toneladas. Então você com certeza vai precisar de um mecânico especializado em diesel e talvez até dois. Um mecânico e um bombista. Uma hora ou outra você vai precisar fazer uma revisão lá nos bicos, injetores e na bomba, vai precisar de um bombista se for um carro com injeção mecânica de diesel. Quarto motivo, praticidade. O carro a diesel não é tão prático no uso urbano. Para você ir no shopping, às vezes a altura do carro, se tiver um rec em cima, não vai entrar se for baixo. O tamanho, estacionamento vão te cobrar mais caro, às vezes pelo tamanho do carro. Principalmente porque os veículos a diesel são geralmente veículos grandes. Então, obviamente, não são tão práticos. Não é tão prático você ligar o seu carro a diesel, só vai na padaria andar cinco minutos e voltar. Isso vai gerar um desgaste, isso é considerado um uso severo. Vai gerar um desgaste num veículo que tem manutenção mais cara. E o quinto motivo para você não comprar um carro a diesel é o barulho e a fumaça. É, o que para algumas pessoas é um ponto positivo, para outras não é. Então o barulho que o carro a diesel faz pode incomodar algumas pessoas durante viagens longas e a fumaça, o cheiro. Minha mãe, por exemplo, não gosta que eu ligo o carro a diesel na casa dela, porque faz aquela fumaça, porque tem um cheiro, enfim. Fecha a janela toda, sai correndo, pode incomodar os vizinhos, aquele barulho dele ligado. Mas, para quem gosta, é uma característica positiva. Minha sugestão, vai para um carro a diesel que você vai gostar. Gente, grande abaixo. Se você tem outro motivo para comprar ou não comprar, coloca aí embaixo. Valeu!